A história dos três porquinhos Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bolinha, sou um porquinho um pouco mais preguiçoso. A mamãe falou para cada um fazer a sua casa. Vou fazer a minha casa de palha. Olha só como é que ficou. Ficou bonita a minha casa. Tchau gente, vou brincar. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Bolota, o outro porquinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer a minha casa de madeira. Vou fazer aqui. Pronto gente, ficou bonita a minha casa. Ó, vou brincar. O outro porquinho. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bolão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha casa de tijolos. Pronto, eu terminei. Como é que ela ficou? Olha como é que ficou bonita a minha casa. Tchau gente, agora eu vou descansar. Tchau. Sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau, lobo mau. Pego os porquinhos para fazer migal. Aham, um porquinho. Vou pegar ele na casa de palha. Olha só. Quem é? Sou eu, lobo mau. Abre essa porta e deixe-me entrar. Aqui nessa casa você não vai entrar. Então eu vou soprar e soprar e sua casa eu vou derrubar. Ai, minha casa. Vamos de novo, crianças. Ai, socorro. Derrubei a casa do primeiro porquinho. O que será que ele vai fazer? Vou pegar ele. Ai, irmão. Socorro. Vai um pouco. Sou lobo. O que é aquilo ali? O que é? Ai, volta aqui, porquinho. Volta aqui. Vou para a casa do meu irmão. Ai, meu Deus. Abrem essa porta e deixem-me entrar. Aqui nessa casa não entra ninguém. Sai daqui. Então eu vou soprar e soprar e essa casa derrubar, hein? Corre. Vamos. A casa caiu. Vamos para a casa do nosso irmão. Vamos. 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 Olha só, olha só o que temos aqui. Pelo jeito, temos mais uma casa, mas essa é de tijolos. Essa casa vai ser mais fácil de ter roubado. A casa não caiu. Si, pique pela chaminha. Ai, meu rabo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. tchau, 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 amigos